Minuto de Misericórdia, segunda-feira. A Mãe de Deus foi a primeira a receber a misericórdia divina, os méritos infinitos da paixão, morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo na sua Imaculada Conceição. Desse modo, a Santíssima Virgem nos precedeu, pois experimentou antecipadamente a misericórdia divina com a finalidade de tornar-se a verdadeira porta da misericórdia, através da qual Jesus Cristo entrou no mundo e com ele a misericórdia de Deus. Maria, porta da misericórdia, rogai por todos nós, rogai por nossas famílias. Receba pela intercessão de Nossa Senhora a porta da misericórdia. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos declarar, Jesus, eu confio em vós.